Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais uma gravação de um apartamento que está entrando para venda aqui conosco no canal do Will da Premium Imóveis SP e eu quero te convidar para você estar conhecendo esse apartamento comigo em alguns minutos e para você estar se inscrevendo no nosso canal, curtindo o vídeo, comentando, compartilhando. Quando você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para você receber as nossas ofertas. Nós estamos com bastante novidades aí que estão entrando e vai entrar ainda aqui para gente aqui no canal, tá bom? Todas as informações, nome do condomínio, endereço, tudo certinho, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Esse é um apartamento de 120 metros quadrados, ele tem três dormitórios, uma suíte, duas vagas de garagem, dois apartamentos por andar aqui no condomínio e eu quero te convidar para você poder conhecer comigo aqui. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Nós estamos aqui na sala de TV, integrado com a sala de jantar, essa mesa aqui bem espaçosa, grande, pode estar comportando aí seus familiares, seus parentes, amigos que venham te visitar ou mesmo os moradores do apartamento, tá? Aqui a gente tem uma varanda, nós estamos aqui de fundo para a rua, tá? Rua Antônio Ágil. Aqui embaixo tem a piscina, tem um playground, um espaço ali para criançada, bem bacana, bem gostoso aqui o condomínio, portaria eletrônica 24 horas, tá? Piso de madeira, aqui no corredor, os quartos ali, tá? Aqui é a parte social do imóvel, tá? Quero estar partindo aqui para a cozinha, aqui na minha direita, tem armários que vai ficar, repleto de armários aqui na cozinha, bem bacana. E aqui tem uma outra entrada de serviço, que é essa porta aqui, tá? Aqui nós temos uma cozinha espaçosa, área de serviço, aqui não vou mostrar, não precisa, é um quarto de empregada, área de serviço aqui, lavanderia e o banheiro, tá? Mais uma vez repetindo, apartamento de 120 metros quadrados, todos os quartos têm planejado, esse é o primeiro dormitório, em planejado, guarda-roupa de qualidade boa, de madeira, para o resto da vida, né? Madeira geralmente é para o resto da vida. Aqui o outro dormitório, também guarda-roupa de madeira, tá bom? E aqui, à esquerda, é o banheiro, banheiro bem grande, bem espaçoso, ventilação natural, ventilação natural, tá? Aqui a suíte, guarda-roupa de madeira também, e eu quero depois perguntar o que você achou do apartamento, se você gostou do vídeo, deixa um comentário aqui, interage com a gente, tá bom? Banheiro também bem espaçoso, bem grande, box de vidro, vidro, ventilação natural também, e aqui o quarto tem uma varanda, bem gostoso, ó, vou te mostrar aqui direitinho o tamanho da varanda, para você poder desfrutar aqui do seu apartamento, você que busca imóvel nessa região, esse pode ser um condomínio que sirva para você, tá? Se você tiver um imóvel aqui para essa região, estiver vendendo, você proprietário, você pode estar entrando em contato comigo, nós fazemos esse tipo de trabalho, viemos pessoalmente no imóvel, conhecemos o imóvel, tiramos fotos, gravamos vídeo e anunciamos no YouTube, Instagram, redes sociais e site, tá? Se você for comprar o imóvel através de financiamento bancário, a gente dá toda a assessoria do começo, meio e fim, aprovação de crédito, a gente te entrega o imóvel registrado no seu nome, tá? E se você for comprar o imóvel à vista, nós temos assessoria também junto com o cartório de Santo Amaro 29º, e é isso pessoal, vou me despedir de você, com Rock Balboa, até o próximo vídeo.